Eu resolvi filmar nossa galera aqui, olha aí Antônio Gato, bacana presença aí, o nome já diz tudo, o menino é lindo Olha só pra você ver, Cacá, eita Cacá gosta de uma bola menina, aí joga viu, isso aí joga, você tá doido Tô me encerrando mais um dia com a graça de Deus né, encerrando mais um dia aqui no Lago Sul Graças a Deus, trabalhando, indo com dinheiro no bolso, saúde né, proteção divina É o que é importante, ser grato todos os dias, pião de obra, mas dinheiro suado, honrado né Temos orgulho do nosso trabalho e do nosso dinheiro, que é muito honrado, muito suado e muito valorizado Tamo junto meu amigo, um abraço a vocês, vai lá comigo bebê Olha lá, olha a ponte zona lá, olha o JK lá, olha o Goiás, olha o Lagão Olha aí pra vocês verem, que trem bonito Aô, Juscelino Kubitschek Olha lá o pessoal na lanchona lá, daqui uns tempos é nóis Opa, segura Olha, daqui uns tempos é nóis lá, na lanchona Olha aí pra você ver, ó Você acha que trabalhando não consegue não? Pode ter certeza que consegue, viu É trabalhando que se consegue